Alô rapaziada, estou aqui para convidá-los para um turnê que vai acontecer entre início de maio e início de junho, só Minas Gerais, só Sesc. Vai ser bacana, está todo mundo convidado, eu anotei aqui para poder não esquecer, vai ser Poços de Caldas, 1º de maio, Juiz de Fora, 3 de maio, Araxá, 31 de maio, Uberlândia, 1º de junho e Uberaba, 2 de junho. É isso, está todo mundo chamado, chega aí, vamos se divertir nesse chão.